Do lado de fora, os detalhes mostravam que a noite no Manhattan Café Teatro, em Boa Viagem, seria especial. Dentro, um evento que reuniu representantes do setor publicitário e parceiros do Sistema Opinião de Comunicação. O encontro teve o objetivo de apresentar ao mercado as novidades da TV Clube Record TV para 2017 e as estratégias para este ano. A abertura ficou a cargo do apresentador Hugo Esteves, mas se é para falar sobre novidades, nada melhor do que um conteúdo criativo para mostrar o que é feito e o que está por vir. Esse encontro do Sistema Opinião, especificamente a TV Clube aqui em Recife, vem coroar o trabalho que a gente faz em parceria com as agências de publicidade, com os nossos clientes do mercado. São nossos parceiros permanentes, vamos apresentar novos cenários, novas vinhetas, enfim, vamos fazer muitos investimentos em tecnologia para que a gente possa oferecer para o nosso telespectador uma programação atrativa e para os nossos clientes e agências também, modelos de negócio que possam ser importantes para o desenvolvimento econômico das suas empresas. A gente vive muito o dia a dia da comunidade, a nossa programação é muito voltada realmente para a comunidade, o que é que está acontecendo na rua e os resultados, eles aparecem com certeza e o sucesso é reconhecido pelo telespectador, pelo pernambucano. E a nossa programação estava em cada um dos detalhes e claro, ao vivo e a cores. Um momento para aproximar o time da TV Clube Record TV e o mercado publicitário. É uma parceira que está sempre no nosso plano de negócio e esse ano de 2017 eu tive uma empresa que está apostando muito no crescimento econômico e para crescer a sua marca tem que aparecer e para sua marca aparecer a Clube é um dos principais canais que nós utilizamos para isso. Nossa parceria com a Clube também vem de muitos anos, esse ano a gente vai trabalhar muito mais merchan, mais um pessoal de loja com outra equipe, outra direção, um trabalho bem diferente, muito, eu acredito que vai ser uma parceria de sucesso. O Sistema Opinião é um grande parceiro nosso, a TV Clube principalmente um parceiro fortíssimo da gente, principalmente com nossos clientes como Asa, São Braz e o grau técnico que a gente tem uma efetividade muito grande com eles e os resultados muito interessantes também para os nossos clientes com os produtos da TV Clube. Com quase seis horas de programação diária local, feita pensada para o público pernambucano, a TV Clube é uma das cinco emissoras do Sistema Opinião de Comunicação, grupo que completou dois anos em janeiro e está presente em outros três estados do Nordeste. O Sistema Opinião de Comunicação